Hoje o Saúde e Produtividade está em ritmo de verão, então já preparei a sua canga, sua sunga, seu maiô, seu protetor de solar e seu shot de whey, que vamos falar como chegar ao corpo em forma para o verão. Será que dá tempo? Essas e outras perguntas serão respondidas por um time de especialistas, depois da vinheta. E hoje estamos recebendo aqui Davi Spinetti, que é nosso colega aqui do SESI, coordenador de esporte e qualidade de vida do SESI Planalto, ele que é graduado em educação física e também pós-graduado em treinamento esportivo em alto rendimento, é professor de natação, de musculação, personal trainer, nosso grande parceiro aqui. Seja bem-vindo, Davi. Exu, muitíssimo obrigado aí, viu? Ainda aqui do meu lado também, Isabel Guimarães, doutora Isabel, endocrinologista, especialista também nesse assunto. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigada a você, é uma honra. E aqui à minha esquerda, a pessoa que eu mais corro desse mundo, que é a minha nutricionista e também nutricionista aqui do SESI Multiparque, doutora Renata Mendes, que além de nutricionista também é pós-graduada em nutrição esportiva, funcional fitoterápica e também é nutricionista em saúde mental. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. E aí eu quero já saber, estamos em novembro, será que dá tempo de atingir o corpo em forma para o verão? O que você acha, Davi? Rapaz, na verdade dá tempo de muita coisa ainda, né? Temos o quê? Três meses aí? Dois meses, na verdade, né? Dois meses porque hoje é 31, então já estamos chegando. Mas sim, ainda dá tempo. Não dá para fazer milagre. Na verdade, o milagre tinha que ter começado lá em janeiro. Mas dá tempo da gente correr e começar a apertar o cinto aí para poder chegar no objetivo. Dá para pelo menos chegar ali no... Informa, né? Para não passar vergonha. Você falou uma coisa boa, porque era ideal que tivesse começado antes esse processo. Então, muita gente deixa para a última hora e quer fazer milagre já aos 47 do segundo tempo. E aí surgem uma série de dietas da moda, dieta da lua, da sopa, dietas restritivas. Como é que você vê o uso dessas dietas, doutora Renata? Então, essas dietas podem até funcionar a curto prazo, mas a longo prazo. A pessoa pode chegar naquele efeito sanfona. Ela consegue reduzir ali até uma certa data, mas depois a maioria das pessoas pesa mais que antes de começar aquela dieta restritiva. Ninguém consegue fazer uma dieta restritiva a longo prazo. Então, o ideal é a reeducação alimentar, mudança de hábitos, aprender a comer de verdade para que ela possa ter resultado a longo prazo. E dieta restritiva também tem um outro malefício, que a pessoa também perde durante um tempo uma série de nutrientes. Massa muscular. Massa muscular. Às vezes a pessoa perde peso na balança, mas também vai músculo, vai água. Isso, exatamente. E sem contar que cortar carboidrato é um pecado, né? Carboidrato não é o vilão. Carboidrato é vida, gente. Carboidrato é vida até para o nosso cérebro, para fazer nossas atividades diárias, como pré-treino, para que a gente possa fazer um treino bem feito. Então, é só saber as quantidades adequadas, de acordo com o caso clínico de cada paciente. Então, é adequar as quantidades e o conjunto dos macronutrientes, proteínas também, gorduras boas, fibras e conseguir, da melhor forma possível, que encaixe na rotina daquela pessoa para que ela consiga fazer ali sem sofrimento, como um estilo de vida mesmo. E quando eu vejo a pessoa que faz dieta restritiva e zero carboidrato, por exemplo, eu já evidencio uma piora também na qualidade de vida dessa pessoa. Porque é uma tendência natural do humor também alterar. A pessoa fica mais estressada, fica mais ansiosa. Ela perde energia, não só para o treino, mas perde energia para o trabalho. Isso pode até fazer com que ela perca peso, mas também ela perde uma série de coisas relacionadas à qualidade de vida dela e o bem-estar. Exatamente. Doutora Isabel, e seu consultório deve estar cheio nessa época do ano? Nessa época do ano, ele bomba. Essa galera acha que realmente, muita gente vai, muito paciente ali com um intuito mais imediatista mesmo, aquela coisa de perder peso a curto prazo e de querer dietas milagrosas. E assim, realmente a gente tenta sempre colocar, tentar implantar na mente das pessoas sobre a importância da modificação do estilo de vida, sobre como a dieta restritiva a curto prazo, ela pode trazer malefícios a longo prazo. A longo prazo, o paciente ele vai ficar, a curto prazo ele fica estressado, ele tem, ele entra em cetose, diminuição de vitaminas, minerais, mas a longo prazo ele, o nosso corpo ele tende a reganhar aquilo que foi perdido e ele perde, acaba perdendo massa magra. Então o peso perdido não é às custas somente de gordura. Então assim, é muito mais interessante quando a gente trabalha com o paciente a longo prazo. O paciente que quer melhora de composição corporal, que quer melhora, perder sobrepeso, obesidade, ele tem que trabalhar conosco a longo prazo. Pensar que é uma questão, principalmente o obeso e o sobrepeso, é um paciente, uma inflamação crônica, é um paciente inflamado, que tem que ser tratado a longo prazo, entendeu? É bem importante de colocar na mente. E a longo prazo, além da pessoa garantir aquele corpítio, que a gente está falando aqui, ele também garante saúde. Com toda certeza. Eu fico muito preocupado com as pessoas que deixam pra última hora pra fazer esse movimento, porque isso também pode ter um comprometimento muito sério na saúde. Por exemplo, virou moda também, né, algumas pessoas tomarem o Ozempic. Sim. Qual que é a indicação do Ozempic, de seus similares, por que que isso virou febre aqui no Brasil? O Ozempic é uma medicação potente pra perda de peso. Ela foi iniciada com o intuito pra uma medicação pra diabetes e hoje, na dose de 2,4 miligramas por semana, ela é uma medicação que pode ser utilizada pra sobrepeso e obesidade. Sobrepeso, a gente fala que quando a gente tem um MCA acima de 25 associado a comorbidades, obesidade, a gente fala com o MCA acima de 30, o Ozempic tá liberado aí pra gente melhorar e tentar procurar perder esse peso. O Ozempic é uma medicação que atua em diversos sistemas. Ele atua aumentando a produção de insulina, aumentando a liberação de insulina. Ele atua a nível de sistema nervoso central, diminuindo sim o apetite, através da grelina, da leptina, que são hormônios que promovem essa ansiedade, que promovem fome. Então, e principalmente atua a nível intestinal, retardando o esvaziamento gástrico. Então, assim como eu deixo o estômago mais cheio, o estômago fica, ele fica, normalmente quando a gente não faz uso da medicação, nós comemos, logo metabolizamos, o que vai, que a gente come no estômago, vai pro intestino. No Ozempic, o que que ele faz? Ele retarda esse esvaziamento gástrico. Consequentemente, o estômago, ele fica mais preenchido. Então, ele avisa pro cérebro, eu estou preenchido, eu não estou com fome. Não é pra liberar o hormônio da fome, que a gente chama de grelina. É pra liberar o hormônio da saciedade, que é o chamado de leptina. E aí, tem toda essa questão. Então, ele é um análogo de GLP-1. O GLP-1, ele é um hormônio que é liberado também pelo intestino. E a gente, logo depois que a gente come, e quando o Ozempic, ele faz que o GLP-1 perdure durante o dia. É uma medicação muito interessante, porque ela não atua a nível do sistema nervoso central, deixando o paciente, que nem muitas medicações que a gente tinha antigamente, a fepramona, a feproporex, a nanã, que às vezes atuava a nível do sistema nervoso central e às vezes trazia um prejuízo de saúde mental para o paciente. Então, eu acho o Ozempic muito bacana por conta disso. E a gente consegue, sim, trabalhar usando o Ozempic, eu sou muito a favor dele, e modificando o estilo de vida do paciente ao mesmo tempo. Então, assim, eu não sou uma médica nem um pouco contra o uso de medicações para auxiliar nessa perda de peso. E acho que, assim, não é que quando eu vou tirar vai ter rebote. A partir do momento que o paciente modificou o estilo de vida, ele melhorou a cabeça, ele está fazendo atividade física, a gente consegue, sim, manter o peso perdido. E da melhor maneira possível, a partir da gente fazer acompanhamento multiprofissional. Isso é muito bacana de colocar. E é a indicação de uma médica falando. Então, se você pretende tomar qualquer tipo de droga, não deixe de consultar o teu médico, não deixe de procurar a doutora Isabel Guimarães para fazer de uma maneira correta, regular, e que vai realmente ser adequada para o seu organismo. Você citou algo muito bacana, que é o estilo de vida. Muita gente também procura um emagrecimento rápido, mas sem querer mudar os seus hábitos, sem querer mudar o seu estilo de vida. Então, é como se a pessoa tomasse uma medicação dessa, que queira ou não, é uma medicação forte, que tem uma série de intervenções no seu organismo, e continua comendo a coxinha, o x-tudo, e aí não dá. Sim. É importante falar que o Eusempic foi estudado muito, a níveis de evidências científicas muito europeias, em estudos científicos a nível 3. É uma medicação que não traz efeitos colaterais a longo prazo. Só que, se o paciente para, a gente tem que tratar a obesidade, o sobrepeso como uma doença. Assim como a diabetes, a pressão alta. Então, eu preciso tratar o paciente. Muito paciente chega no meu consultório e fala, doutora, ok, vou usar o Eusempic, mas quanto tempo? Eu falo, o tempo que eu vejo que você modificou o seu estilo de vida, que você fez um acompanhamento multiprofissional, que você entrou na academia, que você mudou, não só a sua forma de ver o alimento, a gente estava conversando sobre ela tratar também com a saúde mental. No consultório do endocrinologista, o que tem de questão de saúde mental, o quanto a compulsão alimentar, ela é presente ali. Então, assim, o Eusempic, ele é muito potente, mas ele não é um milagre. Então, a gente precisa do acompanhamento multiprofissional, a gente precisa, eu só vou retirar o medicamento quando eu ter certeza que o paciente, então é um medicamento, é um tratamento a longo prazo e eu vou tirar quando o paciente eu ver que ele modificou o estilo de vida e que ele está preparado para isso. Porque ele não vai ganhar o que ele perdeu, porque realmente é um custo, é difícil, mas a gente consegue. Doutora, você falou sobre o tratamento para obesos e sobrepesos. E aquela pessoa que só tem aquela pochetezinha, aquela barriga de chope, famosa barriga de chope, também é indicado o Eusempic, não é? Como que é? Podemos utilizar, sim. Eu não tenho problema nenhum. Não, se você coloca na Anvisa, não tem indicação, mas eu te garanto que todo endocrinologista utiliza, com certeza. Se o paciente chega e fala, até porque é uma medicação que não causa efeitos colaterais a longo prazo. Foi estudado e por isso que a medicação, na minha opinião, por isso ela é tão cara, por isso é tão cara que eu digo, por isso que o custo é de alto custo, ela não traz efeitos colaterais a longo prazo, os efeitos colaterais são bem a curto prazo, que são mais de náusea, vômito, e tem muito a ver com a dose que o médico te prescreve. Então a dose que eu faço, o paciente não costuma me retornar, me informando doses, náuseas, vômitos e tudo mais, então tem tudo muito a ver com isso. É uma medicação que eu tenho feito muito, os pacientes têm se dado muito bem. E agora tem cada vez mais avanços nessa área. São avanços cada vez mais, tem chegado aí o Tirze Paratid, que o Ozenpik é um análogo de GLP-1, né, e o Tirze que é um análogo duplo de GLP-1 e de GIP, então assim, a gente tem falado que é até bem ousado falar essa frase, mas que a cirurgia bariátrica tá com os descontados. A gente fala que... Coisa boa. A gente tem estudos com o Ozenpik com pacientes perdendo 15% de peso e tudo mais, com o Tirze a gente tem 25% de perda de peso. 25% de perda de peso num paciente de 100 quilos é 25 quilos. Muita coisa. Então é de forma bariátrica, né, a gente fala praticamente. Então assim, os estudos estavam bem avançados em relação a isso, isso traz muito prazer pra gente de ver nosso paciente evoluindo, e assim, não é só uma questão estética, né Bruno, é uma questão que muda a qualidade de vida, qualidade de vida mental, qualidade de vida na saúde, no laboratório. O paciente tem uma síndrome metabólica associada, ele já é um pré-diabético, obeso, ele já tem uma circunferência abdominal totalmente elevada, ele já é deslipidêmico, com colesterol nas alturas, tudo isso perdendo peso a gente consegue reverter. Então é assim, é muito bacana, sabe, então é um trabalho que me traz muito prazer em fazer, sabe, e eu vejo isso e é muito gratificante mesmo. Que coisa boa, eu vejo seu olho brilhar quando você fala do seu trabalho. Eu vejo os resultados, é muito bom. E dos colegas também é o mesmo, né, o mesmo objetivo de promover saúde, a gente sabe que a circunferência abdominal aí tem toda uma relação com as doenças crônicas não transmissíveis, então a gente diminuir esse pânceps, também é algo que pode beneficiar. E Davi, falando em estilo de vida, você deve ter alunos que já são atletas, outros que são atletas de fim de semana, mas tem aquele que abomina exercício físico. Aquele que em algum momento até tentou ir pra academia, foi na segunda-feira e nunca mais voltou. Como é que a gente trabalha esse tipo de aluno, esse tipo de pessoa, pra que ele tenha realmente um apreço maior pela atividade física e incorpore essa rotina no seu estilo de vida? É, na verdade isso é bem complicado, a gente falar assim sobre estilo de vida, né, porque cada pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, então todo mundo tem ali suas particularidades e seus gostos, seus anseios, suas manias, mas assim, a gente vai ter na academia vários públicos, né, como o próprio Bruno falou ali, a gente vai ter aquela pessoa que realmente já se importa mais e aí é mais fácil da gente lidar com ela, porque aquela motivação já é algo intrínseco dela, então naturalmente ela já vai conseguir desempenhar ali um papel legal, né. Já vai ter aquela que tá no meio termo, que tá indo lá mais pela saúde, isso aí a gente vê muito no público idoso, não sei porquê que isso acontece, talvez é porque o médico vai lá e falou, se você não fizer agora, você vai viver só mais uns três anos, né. E a gente tem as pessoas mais ou menos aqui da minha idade pra frente, né, que é o pessoal que tá ali naquela rotina do trabalho, não sabe exatamente o momento que vai treinar, o treina na hora que der, o famoso é esse de realmente treinar na hora que der, e então acaba que essas são o público ali mais complicado da gente poder realmente colocar que a saúde é algo importante, e é importante, né, porque se a gente for pensar no longo prazo, essa é a próxima geração, né, são as pessoas que vão ali galgar as outras gerações, né. Então assim, o que a gente pode fazer pra tentar animar essas pessoas? Dentro do treinamento, é claro que a gente sempre opta ali por tentar fazer algo mais eclético dentro do gosto do cliente, né, pra poder tentar trazer essa pessoa pra cá. É claro que a gente sempre tenta periodizar o treino de forma em que a gente vai conseguir ali fazer um treino que seja efetivo, ao mesmo tempo que seja agradável pro cliente em si, né, mas é claro que tudo vai depender muito do objetivo principal dessa pessoa. Mas a questão de eu motivar essa pessoa, é claro que a gente até brinca que personal trainer é quase que um psicólogo também, né, porque a gente basicamente... Se vocês têm personal, eu tenho certeza que ele acha a mesma coisa, a gente passa muito tempo escutando ali as pessoas, mas isso realmente é uma coisa que é da nossa profissão, até porque a gente trabalha isso dentro do próprio curso mesmo, a gente tem uma parte de psicologia, em que a gente entende ali mais ou menos como funciona a consciência humana ali pra gente poder lidar com esse tipo de situação. Mas basicamente pra poder motivar essa pessoa é tentar trazer algo ali que agrade ela, né, geralmente, e aí já fica a dica pra você que tá tentando no projeto e não tá querendo, né, e não tá conseguindo se engajar, procura atividades que são coletivas, né, atividades coletivas, você tem um percentual de evasão menor do que uma atividade às vezes sozinha, né, e isso aí porque... a simplesidade de você interagir com outras pessoas, criar ali vínculos, né, isso faz com que você libere ali hormônios que vão realmente ali trazer um prazer pra você, mesmo que seja naquele momento, né, e esse prazer faz com que você fixe. Mas a gente tem que entender o seguinte, independente se é atividade coletiva, se é uma atividade em que eu vou trazer algo mais animado, isso é algo que tem que partir da pessoa, isso é algo que ela tem que querer, porque não adianta nada eu chegar aqui e falar uma bíblia pra pessoa se ela realmente não entender que aquilo é uma coisa da saúde dela. E se ela não tirar isso pra ela, acredita, ninguém vai tirar isso, ninguém vai colocar uma arma na cabeça dela e falar assim, ó, vai lá e vai treinar, não vai, né? Então assim, quanto mais cedo a pessoa entender que saúde tá muito além da estética, estética é uma consequência, a gente busca a saúde e a estética vem logo em seguida por conta da consequência da atividade. Então, quanto mais rápido a pessoa entender isso, mais prazeroso vai se tornar pra ela aquilo que teoricamente seria uma coisa mais pesada pra ela poder realizar, vai se tornar uma coisa mais leve, mais tranquila, e aí eu tenho certeza. Eu até faço o desafio pros meus alunos aqui, né, quando a gente, quando ele tá estagnado naquele momento ali, principalmente na questão da alimentação, porque a alimentação é o mais difícil do treinamento, a verdade é essa, mas treinar é a coisa mais fácil do mundo, agora comer certo, gente... Jogou a bomba pra você, hein, Renato? Eu falo pra eles assim, ó, vocês querem ver, você quer... Eu faço uma proposta pra eles. Vai um mês na academia, vai um mês, vai lá, paga a consulta com a nutricionista, faz um mês de dieta impecável, um mês, não precisa fazer nada da sua vida. E aí me fala, se você vai querer parar nos próximos, você não vai, porque a hora que você ganha aquele resultado, e você vê que aquilo é algo palpável, que é seu, que você conquistou, e porque gerou trabalho você conseguiu, dificilmente a pessoa vai querer desistir disso. E isso gera engajamento, dificuldade. Quando é muito fácil, e aí a gente pode entrar até em outros pontos, mas não agora, quando é muito fácil, geralmente a pessoa desiste. O que é fácil, a pessoa desiste. O que dá trabalho e a pessoa vai lá e batalha e conquista, é dela, né? Então, assim, é parte da pessoa, mas ainda assim, é possível a gente fazer algumas técnicas, algumas coisas pra tentar facilitar, mas essa questão de motivação é algo que realmente depende, exclusivamente mais da pessoa do que propriamente de quem tá ali conciliando ou mediando o treinamento. Tem todo o processo na formação de hábitos, que também vão gerar aí uma rotina, um estilo de vida, que tá relacionada ao nosso sistema de recompensa, nosso sistema dopaminérgico. Então, é bem isso que você falou. Diante de um desafio que é superado, isso faz com que teu cérebro libere mais dopamina, hormônio que também tá relacionado ao bem-estar, ao prazer, e aí isso faz com que seu sistema de recompensa queira repetir esse hábito. Então, é por isso que no primeiro dia da academia você vai estar doendo, na primeira semana você vai estar com dor, mas a partir do momento que a pessoa começou a ver sinais de melhora, seja na sua condição cardiovascular, seja no seu humor, seja no seu ânimo, na sua energia, e seja na balança, isso faz com que o sistema de recompensa se ative e ela queira voltar a repetir esse hábito. Então, isso que o Davi colocou de trabalhar com aulas coletivas, que você tem também o apoio de uma comunidade, e é por isso que o crossfit é tão forte, que trabalha aulas coletivas com gamificação, duas abordagens dentro de uma mesma atividade. Então, você tem o apoio de uma comunidade que te dá força pra continuar, e aí, diante de um resultado também, o seu próprio cérebro entende que é necessário manter ou repetir esse tipo de ação. Sim. Basicamente, a gente vive por conta de desafios. Sim. Então, quanto mais desafios a gente coloca pra gente, teoricamente, mais satisfeita a gente se sente, né? E isso mais faz com que a gente tenha crescimento. E tem um desafio que eu concordo com você. O que? Que é o desafio de comer bem. E o comer bem não é comer o bem do taurino aqui, né? Que taurino é morto de fome por natureza. É de fazer uma alimentação planejada, fazer uma alimentação equilibrada. E como é que você faz com as pessoas que têm essa mesma dificuldade de manter aí um plano alimentar adequado? Então, eu sempre falo que tem que começar pela organização e planejamento. Se você não tem um planejamento, vai chegar de última hora, vai ter um imprevisto, você vai comer o que tiver ou onde você estiver, né? Então, eu sempre falo, vamos... A partir do momento que eu entrego um plano alimentar personalizado, de acordo com a rotina daquela pessoa, ela tem que ter ali no carro, na mochila, alguns lanchinhos de imprevistos ali para os dias que tiver mais corrido, ela poder recorrer a lanchas saudáveis. E também, no final de semana, preparar, ir no mercado, fazer as compras da semana, organizar, né? Se ela está muito corrida, põe as marmitinhas, congela, faz as marmitinhas de acordo com o que ela dá conta ali, dentro do possível. Sempre falo, se tiver organização e planejamento, não tem como não dar certo, porque ela vai ter aquilo ali, ela não vai precisar pensar o que eu preciso comer hoje, o que eu tenho que comprar hoje. Fora que ela também vai economizar, né? Então, ainda tem isso. Então, eu falo que a base é você ter um plano para você seguir, você vai ter, né, aquele plano com a lista de compras pronta para você ir no supermercado, fazer as compras, montar as marmitas, os lanchinhos e se organizar. Ainda tem a suplementação para ajudar nos dias que tiver corrida ali. A suplementação, ela também vale ali para um lanche da tarde, às vezes, um shake. Então, dá para fazer de acordo com a rotina daquela pessoa, mesmo que seja corrida. Ah, hoje eu estou numa reunião, na hora que parar aquela reunião, toma um whey, né, faz um shake ali, né, com carboidrato, proteína, gorduras boas, castanhas. Então, dá para a gente montar. E hoje temos uma série de iogurtes, né, que são saudáveis, que é algo prático que você pode carregar, né, ter ali na geladeira do trabalho. Então, são coisas práticas que hoje a gente pode estar inserindo. Eu sei que hoje está bem corrido, ninguém tem tempo mais para ficar ali na cozinha, né, preparando uma série de receitas. Então, dá para a gente organizar com o que a pessoa realmente tem disponível na casa dela, adequando as quantidades. Que eu acredito que o que eu prezo mais é a qualidade do alimento dentro das quantidades que a pessoa consiga fazer sem sofrimento, sem sentir fome. Quem nunca foi na nutricionista pode estar com uma imagem de que fazer uma alimentação planejada é comer salada. Não. Nossa, não aguento mais comer alface. Não é isso, né, doutora? Não, não tem nada a ver com isso. Até brinco que tem uma paciente que chega no meu consultório, ela fala assim, se você tirar a cerveja de mim, nunca mais eu piso aqui de novo. Então, assim, a gente adequa as quantidades e ela não deixa de ter resultado por isso. Se aquilo é tão importante pra ela, vamos adequar as quantidades e ela vai poder continuar, né, mas dentro ali, durante a semana, ela vai ter um planejamento alimentar que vai compensar esse, né, esse uso da cerveja ali no final de semana. E nós sempre combinamos ali, ah, tá, você vai beber a cerveja, mas o que você vai comer de acompanhamento? Porque isso tem um significado também no final das contas. Então, vamos escolher ali acompanhamentos um pouco mais saudáveis, vamos dosar. Então, eu falo que tudo é o equilíbrio. é, eu sempre falo da reeducação alimentar, não é dieta, é um plano alimentar, é só organizar a alimentação daquela pessoa com as quantidades adequadas, né, não é uma dieta, ela não vai, quando fala dieta, a pessoa tem de achar que é só alface mesmo, mas não, eu não uso a palavra dieta, eu uso a palavra reeducação alimentar, mudança de hábitos. E isso é o que funciona na prática, porque 70% dos estudos já mostram, 70% do resultado vem da alimentação. Então, já é comprovado cientificamente. Sim, a dieta, ela pode trazer resultados, mas depois, ela não traz resultados a longo prazo, tem que ter a modificação do estilo de vida, é isso que a gente tem que colocar, né, para os nossos pacientes sempre. Sim. Como é que interage isso no seu consultório, doutora Isabel, entre a sua atividade como médica e a necessidade do paciente também fazer, mudar o seu estilo de vida, incorporando uma alimentação planejada e uma rotina de atividade física? Assim, como médica, como endocrinologista, o meu trabalho é orientar o meu paciente em relação a, eu não gosto de estipular, eu não sou nutricionista para estipular uma dieta para o meu paciente, mas eu gosto muito de orientar ele em relação a algumas coisas, orientar ele que nós precisamos modificar o estilo de vida, que nós precisamos colocar, melhorar a qualidade do alimento consumido, reduzir, quando eu quero, por exemplo, às vezes eu quero, eu estou falando agora de um paciente, eu quero perder peso, então é necessário melhorar a qualidade e às vezes reduzir sim a quantidade do alimento, principalmente de alguns macronutrientes que às vezes são um pouco mais quilocalóricos, como o carboidrato simples e tudo mais, não que o carboidrato é um vilão, mas às vezes ele no período noturno, um carboidrato simples ali em grande quantidade não é bacana para o paciente que eu quero que tenha déficit calórico, entende? Então eu preciso orientar ele em relação a isso, oriento sobre a necessidade de consumo de água, eu falo, o paciente ele tem que consumir pelo menos 25 ml por quilo dia de água, do sono reparador, um sono reparador de pelo menos 7 horas, um sono de qualidade é importante, então uma dieta que o paciente dieta, uma modificação do estilo de vida em que ele coma com qualidade e com a quantidade que atinja o objetivo dele, certo? Eu gosto também de colocar, de falar, introduzir proteínas em todas as suas refeições quando o paciente ele tem o intuito de ganhar massa magra e esse intuito tem que ser um intuito geral, porque o ganho de massa magra ele aumenta a sua taxa metabólica basal, consequentemente se você perde peso e se você consegue manter seus níveis de massa magra você não vai você dificilmente reganha o peso agora se você perde peso às custas de massa magra a facilidade que você tem para reganhar o peso é muito grande porque o seu metabolismo cai muito, muito, então eu preciso consumir a proteína em todos por isso que o whey às vezes é muito interessante o whey é a proteína aí é do soro do leite a proteína isolada a proteína com melhor mais rápida absorção com melhor valor entendeu? então a gente gosta muito de orientar mas eu não posso entrar no papel da nutricionista então eu gosto muito de orientar você mostra os caminhos e aumenta o nível da consciência a consciência seria muito bacana que a gente fizesse um acompanhamento multiprofissional com a nutricionista com o educador físico mas a minha orientação em relação a essas coisas eu preciso falar então eu preciso falar que melhorar a composição corporal não é só dieta e treino eu preciso do sono eu preciso da água às vezes eu preciso de uma suplementação bacana eu preciso de atingir o objetivo da proteína para não ter catabolismo para ter síntese muscular eu preciso de um treino de resistência um treino que é gradua e força então eu sempre vou estar assim em tudo não é só como avaliando o laboratório avaliando o clínico hormônio eu tenho tento fazer um processo ele multifatorial meu paciente e o que você abordou acaba de quebrar um outro mito né Davi muita gente acha que para perder peso tem que fazer só cardio, cardio, cardio e na verdade ganho de massa também é essencial para perda de gordura na verdade eu nem falo que é essencial talvez seja um dos pilares né o pessoal pensa que basicamente eu tenho que fazer aeróbico para poder emagrecer o aeróbico ele concilia ele é um agregador é algo que eu posso colocar para entrar como algo a mais mas como a própria doutora falou a ter massa muscular torna seu corpo metabolicamente ativo logo quando eu tenho músculo eu vou gastar mais calorias naturalmente a gente está conversando aqui e está gastando calorias né então assim quando a gente fala isso a gente já começa a ver que algumas atividades parecem ser mais interessantes que outras principalmente atividades resistidas musculação crossfit funcional não que atividades aeróbicas não tem o seu papel na verdade tem o seu papel muito importante principalmente na saúde cardiovascular né deixar o coração mais forte melhorar o seu condicionamento aprimora com que você vai fazer uma série por exemplo num agachamento com mais tranquilidade consiga terminar ali uma série mais pesada um pouco pesada sair mais tranquilo sair sem estar tão cansado tão acabado ali daquela série mas quando a gente vai pensar em emagrecimento em uma questão estratégica musculação sempre vai sair na frente ela é a base não tem como a gente fugir dela por isso também é importante a gente não só ter o peso da balança como referência porque muitas vezes a pessoa ela pode fazer um trabalho como o Davi tá colocando e ela perde gordura ela ganha massa no final das contas o peso na balança é o mesmo ela fica super chateada por isso que às vezes é importante a gente abrir mão de outras técnicas tipo a vinte dança que é interessante porque às vezes a pessoa fica cara eu fiz tudo eu comi bem eu malhei eu tô aqui no mesmo peso e eu sempre falo não é isso é a questão da composição corporal então a gente vai trabalhar na composição corporal então quanto mais massa magra e menos e mais ela baixar o percentual de gordura melhor né perder peso e perder gordura são coisas diferentes exatamente perder peso eu posso simplesmente começar só tomar água aqui agora e não comer nada tomou o zempique tomou o zempique eu não faço nada vou perder vou perder água vou perder massa muscular vou perder gordura também no processo mas não é isso que a gente quer a gente quer ter manutenção de massa muscular até porque um corpo por mais que esteja magro visivelmente mas se ele não tem uma quantidade de massa muscular razoável pra sua proporção ali de idade altura é um corpo doente a verdade é essa mesmo perfeito doutora Renata e a suplementação entra também como um caminho viável pra conseguir ganhar mais massa ou conseguir fazer a redução do peso sem reduzir também a massa magra pra que serve a suplementação como ela deve ser usada ela substitui as refeições explica um pouco mais sobre isso então a suplementação ela serve pra otimizar o resultado mas ela não serve como eu não gosto de usar a suplementação como substituto de refeições só em casos em que realmente a rotina da pessoa permite aquilo como uma estratégia pra que ela alcance a quantidade de proteína que ela precise né ao final do dia então eu sempre gosto de passar a alimentação e a suplementação gosto sim de prescrever pra otimizar o resultado né não pra porque o suplemento ele não é milagroso né então o que manda mesmo a alimentação ele entra ali como um adjuvante ali no tratamento como uma estratégia pra melhora de ganho de massa muscular ou perca de gordura dependendo do objetivo daquela pessoa e as quantidades devem ser muito bem prescritas né porque hoje as pessoas compram whey vão tomando ali vários scoops ao dia e as vezes aquela pessoa precisa ali perder uma quantidade de gordura significativa e ela não sabe como se alimentar da forma adequada e aquele whey acaba não ajudando né a atingir esse objetivo então eu sempre falo whey é ótimo é um excelente suplemento desde que usado nas quantidades prescritas adequadas em momentos adequados em momentos estratégicos da mesma forma creatina entre uma série de suplementos ômega 3 tudo isso deve ser prescrito dentro de horários que realmente vai ter uma absorção melhor um horário que vai ajudar aquele paciente a bater a quantidade de proteína que ela precisa por exemplo se a pessoa tá o dia todo ele tem vários treinos ao longo do dia um triatleta por exemplo ele precisa de suplementos também de carboidratos entre uma atividade e outra senão ele não vai conseguir ter uma performance então depende se aquela pessoa tá precisando realmente de ganho de massa de performance no treino ou se de perda de gordura então nós temos que adequar cada paciente é único e nós precisamos adequar a suplementação e o plano alimentar de acordo com o que ele realmente tá buscando no objetivo com o caso clínico dele e eu sempre falo qual atividade física você faz qual que é a intensidade dessa atividade física porque tudo isso determina a quantidade de suplementação que eu vou prescrever galerinha do shake não deixem de comer o que vem da terra eu falo comida de verdade eu sempre falo que o ideal é a gente descascar mais e desembrulhar menos porque hoje as pessoas estão buscando muito produtos industrializados e o ideal tá se perdendo essa questão da gente ir pra cozinha e testar uma receita nova e tentar isso hoje em dia é bem raro então o ideal é que a gente coma comida de verdade você citou a creatina qual que é a importância da creatina? então a creatina é um dos suplementos hoje que tem uma maior carga de comprovação científica em relação aos seus benefícios e a sua segurança então um dos benefícios da creatina é maior resistência e força muscular ela também promove o estímulo da renovação do tecido e ajuda também no controle da diabetes modulando a quantidade de glicemia modulando ali a hemoglobina glicada e também ela promove a prevenção de doenças neurodegenerativas como é o Alzheimer o Parkinson e além disso ela também ajuda a evitar essa liberação do ácido lático diminuindo os desconfortos musculares e em lesões ela também previne a perda de massa muscular então além de potencializar a síntese proteica ajudando ali no ganho de massa muscular e ela também tem benefícios no emagrecimento especialmente associada à musculação e com uma alimentação adequada então assim a ideia é preservar a massa muscular enquanto se reduz ali o percentual de gordura então ela ajuda também nisso e hoje em dia nós precisamos ter a consciência da quantidade então é indicado de 3 a 5 gramas por dia todos os dias então assim é um produto de uso crônico a pessoa tem que tomar todos os dias muitas dias eu recebo no meu consultório perguntas como qual o melhor horário para eu tomar creatina isso eu recebo todos os dias no meu consultório e qual o melhor horário para tomar creatina então eu sempre falo que o melhor horário é aquele que você não esquece de jeito nenhum porque não adianta eu demandar um horário e você ao longo do dia na correria esquecer então eu sempre pergunto qual é o horário que você não esqueceria de tomar isso é o primeiro passo mas na literatura tem alguns artigos artigos que mostram que o melhor horário seria depois do treino no pós treino quando você estiver na fase de carregamento de creatina então essa fase de carregamento de creatina quando você está fazendo esse carregamento de creatina muscular o ideal é que seja junto com as refeições junto com carboidratos proteína no pós treino a partir do momento que você atingiu a saturação aí você pode não interessa o horário você pode tomar em qualquer horário o importante é tomar todos os dias para manter essa saturação então é isso que é importante e também eu falo que os idosos acima de 60 anos também é importante tomar creatina porque ela previne a sarcopenia o que é a sarcopenia? é a perda de massa óssea no envelhecimento então eles precisam também dessa ajuda de evitar essa perda de massa muscular para ajudar mesmo a ter mais saúde qualidade de vida então tudo isso é importante doutora existe risco no consumo de creatina a longo prazo? muita gente falava sobre o risco da insuficiência renal da creatina foi demonstrado que a creatina não causa insuficiência renal às vezes um paciente que já tem uma insuficiência renal estabelecida aí às vezes não é tão interessante doses por exemplo no meu consultório às vezes eu faço não sei se é do seu estilo às vezes eu faço aquela fase de saturação da creatina e depois a fase de manutenção então no paciente renal crônico a de saturação já não é tão interessante para mim a fase de saturação seria mais ou menos eu coloco 25 gramas de creatina para você ter noção durante 5 dias dividido por 5 tomadas diárias então ele vai fazer 5 gramas de 6 em 6 horas e depois a gente vai fazer a fase de manutenção que ela é diariamente eu o estudo na literatura demonstram que o melhor momento de tomar é no pós-treino diário nos dias em que não treinar a qualquer horário então assim mais no paciente renal crônico aí já não é tão interessante a fase de saturação mas nós não temos comprovação científica pelo quanto que a creatina vai causar uma insuficiência renal nos níveis levando a aumento dos níveis de creatinina e orelha Davi você toma creatina você faz como aqueles blogueiros e blogueiras que pegam só o pó da creatina e mandam pra dentro sem diluir ainda mais na verdade a creatina ela é sensível a água sim ela absorve a água só que a creatina fica estocada dentro do músculo a gente quer água dentro do músculo na verdade é importantíssimo que se tenha água é diferente quando você tem uma água ali entre a pele que a gente está falando ali de uma retenção retenção não tem nada a ver com a creatina geralmente uma pessoa retida quando faz os de creatina ela vai ver a gente pode olhar na alimentação dela que está carregada de sódio ou às vezes tem algum outro medicamento ali que está gerando esse tipo de problema mas não a creatina é quase o santo grau do suplemento né exatamente é o padrão ouro cereja do bolo não faz milagre gente achar que creatina também vai fazer milagre é bebeceira a creatina vai ter ali o aumento da sua força ainda mais porque ela vai aumentar os estoques de creatina fosfato que é justamente uma molécula que a gente utiliza como troca de energia ali na síntese do ATP porque quando a gente começa a fazer exercício a gente está com os ATPs é quebrado um fosfato vira um ADP quando a gente consome a creatina e aí eu tenho uma saturação né e aí a gente está falando realmente de um consumo crônico né já tem ali uma quantidade aí eu vou começar a utilizar essa creatina para forças de curto espaço ah vou tomar creatina e vou ter uma melhora no meu rendimento de corrida possivelmente não aí a gente tem outros suplementos que talvez possam ser estrategicamente mais interessantes né mas não a creatina ela não vai fazer esse papel pelo menos não no a longo prazo até porque a gente está falando de oxidação de gordura em si mas creatina também consumir ela em quantidades né igual você falou assim é jogar dinheiro fora eu vou estar consumindo 10 gramas de creatina e secretando 8 dela 9 né é assim que você atinge a fase de saturação não tem necessidade você está utilizando mais do que 5 gramas exatamente exatamente você vai estar jogando dinheiro jogando dinheiro fora lembrar também sobre a creatina não sei se vocês concordam na minha opinião a que eu prescrevo em consultório é a creatina mono hidratada com o selo da Criapur pra mim faz diferença que a creatina seja a creatina pura tem muita indústria é muito malandra ela mistura muita coisa o carboidrato né então eu coloco mesmo creatina mono hidratada com o selo da Criapur eu faço tem muito isso tem uma coisa interessante pra falar da creatina também é que eu vi um estudo muito interessante pra atletas que ela ela atenua o tempo diminui o tempo de que você é como se você tipo de imobilização então tipo assim o paciente ele tem uma lesão no músculo e está imobilizado ela diminui o tempo de imobilização a creatina achei bem interessante então não só na questão de força e ganho de massa mas também nas lesões diminuindo o tempo de imobilização melhorando a regeneração do músculo e tudo mais ela é um suplemento que a gente é bem fã assim na área da saúde né muitas recomendações e sempre pergunto também sobre o pré-treino qual que é o melhor pré-treino o que que é um pré-treino e quando tomar o pré-treino doutora Renata então muitas pessoas que eu converso que tem ali um sono prejudicado às vezes já sente muito cansado às vezes eu não gosto muito de prescrever o pré-treino em si porque às vezes a pessoa sente ali um efeito rebote né no outro dia ela sente aquele aquele cansaço o dia que ela não toma ela não consegue ali ter disposição enfim então muitas vezes depende do caso de cada paciente nesses pacientes que eu vejo que treinam à noite eu não gosto de passar o pré-treino porque acima ali das 16 horas às vezes o pré-treino pode prejudicar o som daquele paciente eu preciso que ele durma 7 horas porque é durante o sono que ele ganha massa muscular por exemplo né então eu preciso que ele tenha um sono de qualidade e a grande maioria dos meus pacientes treinam a partir das 16 horas então é a hora que eu tenho que dar uma nova estratégia ali como opção e é quando às vezes eu opto pela palatinose né porque nas doses indicadas o meu paciente ali tá muito corrido eu sempre passo um pré-treino ali em fonte alimentar primeiro e às vezes eu complemento com a palatinose então eu sempre coloco ali alimentos que são fontes de carboidrato por exemplo um pão integral como geleia sem açúcar uma banana com aveia e canela uma panqueca ali de banana com aveia ou uma crepioca enfim depende da rotina do que aquele paciente tem ali de tempo pra preparar é um sanduíche natural então tudo depende ali da rotina daquele paciente mas normalmente eu insiro ali a palatinose quando eu tenho que passar um pré-treino na parte da manhã pra aquele paciente que treina às vezes 5 horas da manhã e não consegue comer nada por exemplo aí sim eu acho fundamental escolher um bom pré-treino ali que realmente tenha uma quantidade mínima de carboidrato pra que aquele paciente consiga fazer um treino bem feito é o meu caso eu treino 5 e meia da manhã o pré-treino pra mim tá liberado então o pré-treino é a sua janta né eu adoro paciente que treina de manhã acho que é o melhor horário infelizmente as pessoas não podem escolher né isso depende de cada um mas se for pra falar doutora que horário eu treino com certeza é o de manhã que é o horário que eu posso entrar com o pré-treino bacana que eu não vou não só o tipo de média que vou entrar com o termogênico que vou palpitar ele nem nada disso mas uma cafeína uma beta-alanina uma beta-vulgares então eu gosto eu gosto de um pré-treino eu gosto de melhorar a performance dele intra-treino não só estimular ele com estímulos cardiovasculares não mas é muito mais o meu intuito com o pré-treino é melhorar a performance que meu paciente intra-treino isso é melhorando a força diminuindo a fadiga conseguindo fazer ele treinar até a resistência até a fadiga mesmo sabe diminuindo o tempo de recuperação então eu gosto muito de um pré-treino quando o paciente consegue treinar pela manhã eu sou bem adepta eu adoro tem um paciente que eu passei um pré-treino pra ele treinar de manhã e ele voltou falando que ia jogar o pré-treino fora porque ele não sentiu palpitação e que aquele pré-treino não valia nada que os amigos dele tomavam pré-treinos e eles sentiam uma palpitação suava demais esses pré-treinos tem os termogênicos e eu não sou tomo a favor não tem benefício não tem evidência científica é interessante a gente falar que muita gente passa coisa que não tem evidência científica que é coisa pra paciente que sai ali da indústria gastando 5 mil reais e evidência científica que tem 3 produtos que tá ali no pré-treino sim, isso deve ser bem orientado pro paciente eu gosto muito de passar o que tem evidência científica e pré-treino eu ainda falo que pré-treino não é pra todo mundo porque assim você pega uma pessoa ansiosa e eu tá com pré-treino porque tem pessoa que é assim ela começa a fazer atividade ela já fala assim começa a contar 1, 2, 3 aí é pra fazer 12 4, 5 ah não vou parar no 6 aqui tá bom já tá doendo quando eu jogo um pré-treino pra essa pessoa a tendência é você ficar mais intensificado 1, 2 não passou acabou já parei porque ela começa a ficar tão ansiosa principalmente quando a gente vai pegar ali alguns pré-treinos como a cafeína né é isso acaba gerando talvez um efeito pior do que uma coisa um efeito positivo no qual a gente busca ali com realmente ter aquele ano pra poder fazer ali a atividade eu defendo muito o treino pela manhã é por isso que eu madrugo na academia porque além de todo o benefício né a saúde física há também todo um contexto de saúde mental né com a liberação de endorfinas de dopamina né que aí faz com que reduza seu cortisol o hormônio do estresse então isso contribui muito pra que meu dia seja muito mais produtivo eu fico muito mais atento meu grau de atenção aumenta meu humor melhora bastante então e até minha ansiedade diminui também então treinar pela manhã em alta intensidade faz muito sentido pra mim e o pré-treino também vem como uma luva que eu já fico ligadão e aí eu consigo chegar nessa alta intensidade que precisa é importante que você acompanhe indique e veja qual que é o melhor momento pra você pra quem não pratica nada o melhor horário de praticar atividade física é o horário que você pode a melhor atividade física é a que você gosta agora se você já está em um nível mais avançado né se permita também experimentar outros horários outro tipo de treino pode ser benéfico pra você então muita gente me fala assim eu não sou de acordar cedo eu funciono depois das 10 bom eu acredito existem pessoas que são assim mas existe toda uma série de estudos também né sobre estilo de vida né então muita coisa pode ser alterada adaptada você pode modificar os seus hábitos pode se condicionar pra ter uma rotina diferente se você quiser show de bola doutora não podemos deixar de falar sobre reposição hormonal que isso também tá muito na moda muita gente procura justamente por querer restaurado rápido e fácil né tomar alguma coisa que vai beneficiar isso podia falar um pouco melhor o que é reposição hormonal em que casos são indicados em que casos isso é contraindicado a reposição hormonal atualmente ela tem sido contraindicada para fins exclusivamente estéticos mas quando o paciente ele tem uma questão de um hipogonadismo o hipogonadismo ele pode ser tanto central quanto o hipogonadismo ali periférico né que a gente fala que o hipogonadismo às vezes porque ele teve um orquite ou às vezes porque ele fez uso de um de alguma de alguma reposição e não fez uma terapia pós ciclo e ele chega totalmente hipogonático o hipogonadismo central totalmente cansado indisposto sem força então às vezes é interessante a gente iniciar uma TPC mas a reposição hormonal para fins estéticos exclusivamente hoje tem sido proscrita na medicina por conta da questão dos riscos cardiovasculares e tudo mais infelizmente a gente tem que dizer isso e aí a gente está falando de testosterona o que mais que compõe todos os derivados da testosterona testosterona nandrolona enantato oxandrolona temos temos um um rau aí bem grande e para quem faz uso seja por meio de acompanhamento médico ou seja no mercado negro que a gente sabe que infelizmente muita gente ainda faz uso desse medicamento de uma maneira inadequada quais são os riscos? então existem riscos cardiovasculares aumento de hipertrofia de ventrículo esquerdo aumento de chance aumento de chance de risco de câncer de próstata além de que o paciente que ele faz uso por conta própria ele bloqueia isso aí sem riscos grandes complicações a longo prazo mas o paciente ele se torna se ele não faz isso com um médico que vai saber fazer uma terapia pós ciclo que vai saber manusear esse paciente ele se torna um paciente dependente do hormônio porque ele bloqueia o eixo hormonal dele quando a gente usa um hormônio que a gente produz então a gente produz a testosterona através do eixo hipófise e hipotala a hipotala e hipófise libera LH o LH vai lá e estimula a produção de testosterona a partir do momento que a gente recebe essa testosterona de forma exógena a gente bloqueia a nossa produção aqui endógena do LH então consequentemente o paciente que fez uso indiscriminado de hormônio ele tá bloqueado ele chega pra mim no meu consultório totalmente indisposto perdeu tudo que ele ganhou ele não tem a libido ruim disfunção erétil então assim é aí que a gente tem que avaliar realmente o paciente aí é o momento da gente abordar ele mesmo entendeu então o paciente que não acompanha que faz uso por conta própria é e assim às vezes faz uso porque o personal está explicando isso é muito complicado e tem sido acontece muito é tem uma série de riscos envolvidos então a gente repete sempre que melhor do que chegar no verão com o shape em dia é chegar saudável procure teu médico teu nutricionista teu profissional de educação física que eles podem indicar a melhor conduta e claro se for tratar de hormônio é realmente com médico especializado nessa área se for necessário a gente vai fazer da forma mais responsável possível perfeito doutora Renata alguma dica para quem está assistindo a gente agora e falou assim eu vou começar uma vida mais saudável eu quero chegar na praia no final do ano com um corpinho em dia o que você poderia recomendar para essa pessoa então se eu fosse essa pessoa que fosse viajar no final do ano e quero dar ali um A no meu corpo primeira coisa que eu indique a hidratação eu sempre falo se faz atividade física 35 ml por quilo de peso se não faz 25 já seria suficiente segundo ponto evitar carboidratos simples pão branco bolo tudo que é farinha branca evitar ao máximo os carboidratos simples e optar por carboidratos mais saudáveis são carboidratos complexos tampão integral arroz integral macarrão integral tentar evitar só que claro nas quantidades ali mais equilibradas e optar pela proteína em todas as refeições então por exemplo de manhã um ovo mexido um omelete ali de 3 ovos sempre falo se quiser colocar mais claras e menos gemas não tem problema né que tem pessoas que ver os marombas fazendo isso e perguntam por quê é porque a gema também tem gordura apesar de ser uma gordura boa né mas se você quer ali reduzir o percentual de gordura mais rápido possível você pode fazer um omelete ali com mais claras menos gemas ali no café da manhã no lanche da manhã tomar um whey por exemplo tá corrido a rotina mas pra não deixar perder massa muscular tomaria o whey no almoço optar por bastante proteína proteínas de preferência frango peixes proteínas brancas mais marcas o patinho também o patinho é interessante e grande variedade de legumes e verduras colocar bastante salada no prato com bastante variedade um prato bem colorido no lanche da tarde tá corrido também opta ali por um mix de castanha um whey ou um iogurte natural às vezes ali com uma aveia um fio de mel ou então alimentos que a pessoa seja prático dela carregar um sanduíche natural por exemplo um shake ali às vezes de whey batido com uma fruta por exemplo uma banana e no jantar evitar o tipo de carboidrato principalmente carboidrato simples preferir proteínas à noite principalmente se for depois das 8 da noite evitar o máximo carboidrato passou das 8 da noite é uma carne uma salada e antes de dormir você pode também usar ali um mix de castanhas uma suplementação e além disso fazer atividade física todos os dias pelo menos 30 a 40 minutos a 5 vezes por semana né de segunda a sexta e além disso eu indico ali também uma terapia com o piscolo que eu falo que é um conjunto de coisas que vai ajudar a diminuir a ansiedade para que ela consiga fazer ali o plano alimentar da melhor forma possível e também pensando em saúde mental que ela use alguns suplementos por exemplo o ômega 3 que vai ajudar ali a melhorar a memória função cognitiva que vai é neuroprotetor ajuda a desinflamar o corpo né porque é anti-inflamatório então tudo isso eu colocaria como né um um adivante aí no tratamento de perca de gordura até o final do ano ali e também uso de suplementação de forma equilibrada né o ideal é que a pessoa faça um plano alimentar de acordo com a nutricionista porque não adianta eu falar que uma dieta perfeita porque as quantidades vão mudar de acordo com o peso com a altura né com a rotina daquela pessoa com o tipo de treino que ela faz então assim o ideal é que ela monte um plano alimentar personalizado individualizado que até o final do ano pelo menos ali um objetivo a gente consegue traçar pra que ela esteja na melhor forma possível e que consiga ir satisfeita ali pra sua viagem né ou pro seu evento perfeito eu quero saber as dicas dos nossos especialistas mas minha dica pra você agora é já curta esse vídeo compartilha com quem você gosta compartilha com quem você acha que precisa ver esse conteúdo né se inscreva no canal e se você tá assistindo a gente até agora já escreva aí no comentário hashtag corpo saudável doutora Isabel e qual que é a sua dica pra quem tá assistindo agora e quer chegar no Réveillon com o corpo nos trinques é o que eu falei né é juntar as coisas é colocar fazer um treino de resistência na minha opinião também pelo menos 5 vezes a gente coloca nos livros 150 minutos no mínimo por semana então são 30 minutos 5 vezes por semana isso é o mínimo de treino que aí gosto muito pra quem quer ganho de massa magra do treino de resistência é pra mim o treino melhor com graduação de peso é indo até a fadiga indo até sabe é dieta então dieta adequada para os seus objetivos é com proteínas em todas as refeições é evitando carboidratos é simples no período eu coloco depois das 7 horas da noite eu não quero saber de carboidratos simples a paciente é bem então assim é claro que não colocar ele como vilão claro mas assim saber diminuir a quantidade e aumentar melhorar as gorduras as gorduras saudáveis evitar as gorduras saturadas polissaturadas as gorduras certo é ingestão hídrica que nem a gente falou de 25 ml por quilo dia pra quem não faz ou 35 ml por quilo dia pra quem faz atividade física porque perde bastante sono adequado isso é algo que muda muita coisa então o sono tem que ser tem que fazer higiene do sono dicas pra higiene do sono duas horas antes desligar telas desligar diminuir luzes é colocar horários ideais horários específicos pra hora que você vai dormir e hora que você vai acordar então todos os dias você ir dormir nesse horário todos os dias você ir acordar nesse horário você coloca o seu ciclo circadiano você organiza seu ciclo circadiano então fazer sua higiene do sono da melhor maneira possível sabe reduzir os mecanismos estressantes e tudo mais então fazer uma suplementação com suplementos com níveis de evidência então existem muitos suplementos bacanas mas existem muitos suplementos que estão aí às vezes pra enganar muita gente então assim fazer suplementações acompanhadas de um bom médico um bom nutricionista um bom profissional de saúde que vai te orientar da melhor forma possível então acho que é isso avaliar às vezes se existe necessidade de fazer uma reposição hormonal então tudo isso a gente vai ver com os exames com a clínica e tudo mais eu acho que é que não é só uma coisa é um conjunto ali é isso com isso e nesse conjunto a gente chega no melhor na melhor performance no objetivo de cada um antes de perguntar antes de perguntar ao Davi muito obrigado doutor antes de perguntar ao Davi eu queria abordar esse assunto do sono eu acho que isso é algo muito importante e que não é claro para muita gente eu até abri uma caixinha de perguntas no meu instagram perguntando se você tinha dúvida sobre como obter o corpo dos sonhos e aí uma amiga minha respondeu é só dormir para ter o corpo dos sonhos a gente entende a piadinha um abraço para a Luciana Oliveira muito abraço mas a gente entende a brincadeira mas tem um fundo de verdade nisso aí qual que é a importância do sono nesse processo exatamente o sono é muito importante nesse processo porque assim ele é a Renata mesmo falou é onde ocorre a síntese muscular onde ocorre a produção de músculo é no sono então se não tem um sono e o sono não é aquele sono ah é preciso que você durma 7 horas se o paciente tem uma apneia obstrutiva de sono se o paciente ele não é bem é se ele não é tipo bem avaliado por um profissional e às vezes ele tem uma síndrome de apneia e ele não dorme bem ele pode até dormir 7 horas mas ele tá ele não entra no sono rei então eu preciso de um sono de qualidade então a partir do momento que eu coloco esse sono de qualidade às vezes o paciente por conta de tantos mecanismos estressantes de tanto estresse que a gente tem às vezes a gente lança a mão com às vezes com a ternina com 5-H triptofano com a melatonina com coisas com um mix assim de medicações que são mais antioxidantes anti-inflamatórios então que vão melhorar um pouco a qualidade do sono e não indutores do sono que muita gente usa que a gente sabe que aí é que são às vezes os op-dens da vida que tem sido cada vez mais não traz qualidade de sono aquilo ali induz o sono de uma maneira artificial então o que eu quero é melhorar mesmo a qualidade do sono do meu paciente pra que ali seja produzida a melhor forma de composição corporal entendeu porque se ele não dorme não é produzido isso é o problema de às vezes profissionais tipo na época antes de fazer endócrino eu tinha fazia gostava muito de UTI gostava muito de plantão noturno isso isso regulariza todo o seu ciclo circadiano não só eu segurança gente que trabalha no McDonald's então tudo isso é complexo sabe então a gente tem que dar sono é vital pra saúde e também pra construção de músculos exatamente Davi e aí se eu quiser chegar no verão sem vergonha de tirar a camiseta o que eu tenho que fazer amigo vamos lá vou falar pra uma parte da população quem não tem dinheiro gente na verdade sim o ideal é procure sempre um profissional gabaritado ali pra poder te ajudar uma nutricionista um profissional de educação física uma médica endócrina ou um nutrólogo quando necessário dependendo da sua situação um psicólogo quando houver necessidade também mas assim entenda o seguinte antes de eu pensar em começar a tomar suplemento pensar em começar a fazer um treino melaborante ou qualquer coisa do tipo primeira coisa comece se apegue a alguma coisa que você goste há uma necessidade de ter uma vida melhor pra poder cuidar dos seus filhos pra poder brincar com seus filhos uma vida melhor sei lá pra você emagrecer ou ter uma estética melhor se isso for um objetivo na sua vida se apegue a isso se apegar a alguma coisa faz com que você pelo menos não desista ao curto prazo né segundo passo se matricule em qualquer coisa que seja que seja numa academia que seja numa natação que seja calça um tênis e vá começar a correr numa rua né pra você tomar gosto da atividade comece a fazer né depois disso gente comida tudo bem as vezes não tem dinheiro pra poder pagar uma nutricionista então comece por mudança simples comece lá no açúcar comece diminuindo um pouco ali o seu carboidrato né quando você perceber que você tá com um pouquinho mais de gordura ou aumente um pouquinho mais da sua proteína se você acha que tem que ganhar um pouquinho mais de massa muscular se eu tô falando uma suposição em que você não tem como realmente ir num profissional né é quarto passo terceiro quarto passo dormir dormir é importantíssimo como tanto a a doutora aqui é quanto a nossa nutric falou dormir é onde acontece a magia realmente o milagre acontece ali quando você tá dormindo né tanto no sonho quanto quando você acorda também acorda ó aconteceu o milagre é e tudo isso essa tria de descanso treino e sono é o que vai te dar resultado é claro assim depois que eu tomei consciência disso e aí já entrei numa prática e aí já estou né quase que num automático porque eu não sei quanto tempo você treina ok quantos anos de forma interrupta ah pelo menos uns seis seis aí pensa em parar não de forma alguma pois é então quando você entra num estado em que você já vê o benefício de uma forma tão boa ao ponto de você não querer parar mais e eu falo pra vocês isso acontece mais rápido do que você imagina entrou no automático é algo da sua vida você já coloca isso dentro da sua rotina e aí a gente começa a pensar vou começar a tomar um suplemento posso tomar um whey antes de tomar um whey procura um nutricionista guarda um dinheirinho procura a nutre porque às vezes nem é a necessidade de tomar um whey desde que você consiga ali conciliar sua alimentação ou sim coloca um whey quando é uma estratégia posso tomar uma creatina posso melhorar o meu desempenho posso né ou percebi que fiz tudo isso não estou tendo um resultado tá difícil pode ser problemas hormonais pode ser sim né ali problema acionado a T3, T4 tá desregulado ali procura um profissional uma profissional responsável pra poder avaliar identificar porque às vezes nem é só o treino a alimentação às vezes realmente a questão hormonal tá afetando ali o seu desempenho tá dificultando que você emagreça e depois disso isso é o treino cara eu até brinco com todo mundo que tá na academia entrou maquiado ou chegou com o cabelo arrumado e saiu com o cabelo arrumado ou cheiroso tem alguma coisa errada volta e treina de novo porque tem algo errado né não precisa treinar pra se matar porque tá virando na moda o povo ter rabdomioles agora né com o treino o xixi sai você chegou doutor meu xixi tá tá vermelhinho eu falo meu Deus do céu vamos acalmar nesse treino exatamente coloque o pé no acelerador até um certo ponto treine até onde você consegue né se dê a possibilidade de se desafiar mas sempre com tranquilidade e aí fez tudo isso repete e repete e repete e repete e repete eu te garanto talvez eu não consiga chegar com o shape dos sonhos no natal desse ano mas eu te garanto que no natal do ano que vem aquela tia sua que nunca te viu vai olhar pra você e falar assim meu Deus quem que é você isso funciona viu tudo é uma questão de constância eu brinco que o que engorda não é o que você come entre o natal e o réveillon é o que você come entre o réveillon e o natal então vamos começar agora mesmo que você ainda não esteja nessa rotina que os nossos especialistas citaram aqui mas vamos começar agora faça o teu melhor neste momento e vai construindo isso passo a passo num processo mais tranquilo mais com ganhos com resultado que você vai chegar lá e aí César agora dá né agora dá pra chegar lá quero agradecer aqui o César Ricardo a nossa equipe técnica que é corredor de rua e agora vai se empenhar muito mais neste processo Juliane Caldeira tá aqui conosco também toda a nossa equipe de suporte Johanna Priscila e agradecer você que esteve conosco até esse momento e que tá acompanhando aqui semanalmente o saúde e produtividade meus agradecimentos não posso deixar de fazê-los aos nossos convidados Davi Spinetti adorei o papo doutora Isabel Guimarães muito obrigado doutora Renata Mendes obrigado pela sua presença e se consultar com a nutricionista e também ter o apoio do profissional de educação física é mais rápido simples e barato que você imagina só procurar o César temos esses profissionais aqui à sua disposição e as redes da doutora Isabel estarão disponíveis aqui nos comentários você pode encontrar ela lá também muito obrigado aos nossos convidados muito obrigado você e te vejo no verão Música 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 Música